Olha o Nigel Vamos ver qual vai ser a manobra que ele vai mandar Dale, vamos ver Ah, Switch Hill Tail Você alucinou agora, hein Caraca, tá frio aqui dentro Acho que agora o Nigel acerta O kit dele pelo menos deve saber se está melhor Nossa, Nigel, sai daí, vai dormir Olha lá, o Nigel Essa eu nunca ouvi ele mandando um campeonato, apesar Olha o nível dos caras, tipo assim, o cara sempre consegue mandar uma manobra que ele fala Não, velho, vou mandar um name club agora Aí o cara vai lá e acerta Olha a idade do Fiotti, 28 anos já Toma Caraca, menor Mano, esse cara tem facilidade com o Switch Hill, né, velho Cara, tudo que é de Hill, ele manda do Switch Tudo que é de Switch Hill, ele manda Switch Hill Grand Switch Hill Fifth Switch Hill Rock Switch Hill Crook Olha isso Ah, não sei se pega o Naniclub porque aquilo não encaixou Não encaixou completamente, né, rapaziada Mas... É, né, ganhou Se a pessoa fosse perfeita, ia pegar um 9.5 Com certeza Olha lá, já está em primeiro, filha da mãe Cara, o que o Felipe Gustavo fez para ganhar, velho? Na moral Esse campeonato está sendo longe o mais fácil de todos Tá muito difícil esse campeonato, cara Todo mundo está acertando tudo, velho Mas... Desperdiçou a chance dele Hum... Ai, John Agora é a hora do Felipe brilhar, rapaziada Mano, acho que se ele mandar só um Noli Flip Crook ele passa, né Vai logo É agora Filipinho Olha a vibe, rapaziada Caraca, que da hora Ele precisa de um 8.5, mano É Naniclub tem que ser Caraca, eu já estava contando vitória Tem que ser Noli Flip de front Noli Flip e Nuz de front E vai ser, rapaziada Ganhou Ganhou Caraca, velho Caraca, velho Que insano, mano Eu estava pensando Ah, certo Foi uma etapa fácil para ele Mano, não foi uma etapa fácil, velho Foi uma etapa muito difícil, velho Todo mundo estava acertando Todo mundo estava acertando O que é o tempo todo Então, eu não vou acertando Mas eu vou acertar Mas eu vou acertar E eu vou acertar